A próxima PTB vai nerfar a perk mais forte do jogo, que já dominou por quase um ano a meta do DBD, Rest in Peace Eruption. Bem, pra quem não sabe por que a gente se refere a essa perk como a mais forte do DBD por um bom tempo, basicamente ela era uma vantagem que conseguia segurar um trigem por 30 minutos, de forma a vencer as partidas no cansaço, o que definitivamente os sobreviventes não gostavam nem um pouquinho, enquanto muitos que eles adoravam por ela possibilitar a vitória de assassinos mais fracos apenas utilizando essa perk na build de chutar gerador. Basicamente, você poderia estacar várias perks para chutar o gerador e quando você derrubasse um sobrevivente depois de ter chutado o gerador, ele iria explodir, causar menos 10% de progressão total e deixaria os sobreviventes que estavam trabalhando no gen incapacitados por 25 segundos. Ou seja, se tivessem 3 outros sobreviventes em gerador, enquanto você derrubou o quarto sobrevivente, você conseguiria simplesmente parar o jogo por 25 segundos. Isso acontecia pois os sobreviventes não poderiam simplesmente ir para outro gerador, já que os sobreviventes estariam sob efeito de incapacitado. E esse efeito impede o sobrevivente de reparar gerador, sabotar gancho, utilizar itens como lanterna ou medkit, e impede também de curar outros sobreviventes e remover totens. Tudo bem que tem o argumento dela dar uma chance para o killer contra o SWF, mas o problema é você estar numa partida solo e ser obrigado a jogar uma partida de 30 minutos onde o killer apenas quer defender o trigem e cansar os handles. O que já não é muito difícil, fazendo partidas solos que já são frustrantes ficarem piores ainda. Mas eu também entendo o outro lado do argumento, que a perk ajudava a nivelar o jogo para killers mais fracos que sem pressão de mapa. Porém tem o outro lado da moeda também, que era a build ser utilizada em killers que já eram fortes e não precisavam dessa capacidade de segurar trigem por dias. Ou seja, você colocando essa build no clown ele não fica tão forte assim, mas pega essa build e coloca no anence. Pois é, fica meio desbalanceado. E essa era provavelmente uma das maiores tretas da comunidade, a discussão entre Eruption e Dead Hard, qual das duas deveria ser nerfada e se as duas deveriam ser nerfadas. Eu fiz até um vídeo sobre isso. Porém, parece que o argumento acabou, já que a Behavior totalmente nerfou a erupção. Aliás, é quase um rework, já que ela funciona de uma forma totalmente diferente agora. Após chutar os geradores e derrubar um sobrevivente, ao invés de uma regressão de 10%, agora o gerador vai explodir e perder 10% de regressão atual. E dessa forma, não vale muito a pena chutar geradores que têm pouca progressão, similar ao que aconteceu com o Poppy. E agora, ao invés de ficarem incapacitados, os sobreviventes que estão fazendo gem vão gritar e ter a sua aura revelada para o killer por 10 segundos. O que pode até ser útil em builds de leitura de aura para Huntress, Blight e Nusse. Mas no geral, a Perk está nerfadíssima e não chega nem perto do efeito que ela tinha antes. E eu sei que tem um safadinho doido para comentar que o jogo de killer foi estragado. E para você, você deveria tentar uma dessas três builds. Elas foram recomendadas pelo Watts, e elas ajudam bastante a desacelerar o jogo contra gem rushers. Ou você pode utilizar essa build de Slogen da Praga e do Legion, que eu já falei sobre uns vídeos atrás. E não foi só isso que mudou não, Chablauzinho. A Behavior quer conquistar o seu coraçãozinho de volta, pois eles estão começando a cumprir as promessas do ano novo. Chablauzinho, se você está cansado de sempre cair de Hillbilly em RPD ou em The Game de Trapper, não se preocupe que agora o jogo vai forçar uma variedade maior de mapas. Chablauzinho, eles têm um novo algoritmo simples, que vai diminuir a chance de você cair no mesmo mapa duas vezes seguidas. É uma mudança simples, mas que vai trazer uma qualidade de vida muito boa no curto a longo prazo. E outra mudança boa que eles fizeram foi um buff no custe o que custar da Yukimura. Basicamente, essa é aquela perk que te permite levantar paletes derrubadas que o Killer ainda não quebrou. E como antes ela tinha um cooldown de um minuto, ela acabava não sendo tão útil assim quando utilizada agressivamente. Então a Behavior resolveu remover completamente esse cooldown, para você poder ir só levantando as paletes que o Dabizinho derrubar. Outra mudança interessante que eles estão fazendo é melhorar e customizar os bots. Eu não sei se vocês estão ligados, mas já tem um tempinho que você pode jogar contra bots em partidas custom. Mas o problema é que não dava para colocar perks nos bots, e a interação deles com o ambiente era um pouquinho primitiva. Porém, a Behavior está tentando mudar isso. Primeiro adicionando loadouts para eles. Você vai poder não só escolher perks, itens, oferendas, como também qual personagem ele vai usar. Tem que contar que eles também melhoraram a inteligência artificial dos bots. E estava precisando, viu bicho? Eles ficavam batendo a cabeça na parede e presos nos cantos. E aparentemente agora eles vão melhorar nesse aspecto. E agora também os bots são mais audaciosos. Eles vão salvar no gancho na sua cara, que nem aquelas Nias te bagosas. E eles também vão buscar ativamente totens, quando tiverem com perks de caçar totens. Eles também vão reagir a sinais sonoros, e aprender a interagir com traps da reggae e do trape. E eles também vão ficar melhores ainda para desviar de projéteins. O que eu não acho que precisava não, viu? Pois treinar de Huntress contra os bots é incrível. Os malucos são pior que o Neo da Matrix para acertar. Mas não é só isso. Outra mudança que vai vir nessa PTB, que sai no dia 15, vai ser o novo rework dos mapas. E o mapa da vez é a Floresta Vermelha. Não foi dessa vez, boys. Eu sei que vocês queriam o rework do Pântano. Mas olha como tá bonito esse mapa da Huntress. Me faz até questionar se o PC do Chablauzinho vai aguentar. Muito provavelmente esse mapa vai receber o mesmo tratamento do mapa da Artista. Ficando um pouquinho menor, já que ele é o segundo maior mapa do jogo, atrás apenas do RPD. E pra finalizar com chave de ouro, algo que todo mundo tava querendo. Finalmente, skins pra Red. Eu sei que vocês gostam da nossa blogueirinha favorita. E brincadeiras à parte, a Behavior também está reportando que todos os hackers estão sendo enviados para o Gulag nesse exato momento. Além deles terem expandido também o time de segurança. Então cuidado, hacker boys. E o Matias está armado. Lembrando que a BTB vai começar no dia 15 e estaremos lá para testar ela em live. O link está na descrição. E a Behavior já começou a cumprir algumas das promessas feitas. E isso me faz ter um pouquinho de esperança pro futuro. Talvez o próximo killer seja brabo. E tudo que você precisa saber sobre ele está no vídeo que tá na sua tela agora. Beba sua água, coma seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa. Beba sua água, coma seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.